Vamos lá, Bebe, Bebe, Bebe Vamos lá, Bebe O que é tal Florianópolis? E, por uma questão de não entrar em crenca com ninguém Eu digo que Joinville tem 600 mil habitantes Porque já tive anotações que dizem que é 620 Outros dizem que é 580 Os políticos querem que seja um milhão Então, nós estamos em torno de 600 mil habitantes É uma cidade extremamente industrial Foi até nos anos 80 As malharias, essas coisas assim Para quem conheceu Lumiere, Nailonçu Hoje Oi Então, a gente está aqui Nós somos conhecidos como a cidade dos príncipes Por quê? Porque aqui foi Essas terras Fez parte do dote da princesa Dona Francisca Quando ela foi casar com o príncipe da França François Ferdinand O irmão dela, Dom Pedro II Deu de dote 25 léguas de terras aqui nessa região Eles nunca estiveram aqui Mas, né Ela ganhou de dote Eles foram embora do rio para a Europa Lá na Europa Eles perderam o trono, né O pai dele Eles tinham que ganhar Viver o que? Como? O que ele fez? Ele vendeu uma parte das terras para uma companhia de colonização alemã de Hamburgo Então, por isso que vieram os imigrantes através da Alemanha Então, vieram suíços, alemães e noruegueses Entre esses alemães eram pessoas do leste europeu Na região da Boêmia, de lá E eram tudo como alemães Porque vieram aquela companhia de colonização Mas aqui na região já existiam moradores Que tinham seis marias Que eram alguns portugueses Então, quando os nossos primeiros imigrantes vieram Em 1853, de anual e de março Eles aportaram no porto de São Francisco E vieram de barcos milhares para Joinville Eles foram instalados, então, nos waters Que era de direito deles que tinham comprado Foram que se existisse Negócio de defesa do consumidor Eles iam processar todo mundo Porque foi prometido uma coisa e deram outra Eles ficaram a 10, que é o homem de distância De onde eles desembarcaram Muito mato E eles tiveram, assim O auxílio de alguns escravos Dessas famílias de portugueses que moravam aqui Então, eles Esses escravos com um fio Então, eles foram Então, aqui nessa região aqui do Glória Esse aqui é o bairro Glória Eles foram se instalando Eles saíram lá dos seus terrenos originais E vieram se instalando mais para cá Então, é um bairro bem antigo Esse aqui é o bairro Glória Por isso que nós somos chamados Cidade dos Príncipes Porque no início era a colônia Dona Francisca Como a colônia cresceu Com esse dado o nome é de Joinville Que era o título de nobreza do príncipe O nome dele era François Ferdinand Príncipe de Joinville Uma cidade na França Então, é isso aí São as cidades das flores Por quê? Pelo gosto, pelo cultivo dos jardins Que os imigrantes trouxeram É Manchester catarinense Pelas indústrias Cidade das bicicletas Pela nossa topografia Muito plano Na década das bicicletas Acho que cada pessoa tinha a sua bicicleta É que nem carro hoje em dia Só que não ocupava espaço Então Fomos a cidade Da festival de dança Que acontece já há 37 anos E o último título foi Cidade da escola do teatro do balé Bonchon Temos mais um título Que parece que é a capital mundial da dança O Luiz Giovanni Ali na frente você pega A direita por favor Então Nosso povo aqui é muito pacato Final de semana a cidade é assim Vocês podem estar achando A cidade é assim todos os dias Não Hoje é porque é sábado E domingo é desse tipo assim Nós estamos próximos às praias Quem pode vai para a praia Então curte Aqui então Nós estamos indo na avenida Marquês de Olinda Essa avenida foi aberta uns 10 anos atrás Para fazer uma ligação Na zona oeste da cidade De norte a sul Continuando a nossa história Então nós somos Vocês estiveram na Agrícola da Ilha E a história da Agrícola da Ilha É bem interessante Porque o proprietário da Agrícola da Ilha Ele deixou de ser um contador Da empresa dele Para ser jardineiro E os desafios que ele enfrentou Provocaram nele sempre uma busca pelo conhecimento Ele começou a plantar os amerocales Significa beleza por um dia Eu sempre brinco com a turma Que não é o caso de vocês Que vocês são belezas eternas Ele teve que procurar a cor amarela Que era a exigência de um cliente Ele descobriu que o fornecedor não separava por cor Era aleatório Ele disse não Eu vou querer fazer uma coisa diferente E aí ele começou a fazer as pesquisas E foi em frente Onde ele se tornou o maior produtor De amerocales do Brasil E os girassóis que vocês viram hoje Se encantaram e bateram fotos Também surgiu de uma necessidade dele Ele é planta Os sampachas Que são os beijinhos E essa planta Ela produz um mineral Acho que é nitrato Uma coisa assim Que ele queria equilibrar a terra Mas ele não queria pôr produto químico Aí Ele até pensou em colocar Plantar repolho Brócolis e tal Aí um amigo dele disse Não, planta girassol Pra equilibrar a terra Pra plantar os sampachas E aí ele plantou girassol No primeiro ano Em 15 dias Ele recebeu 7 mil pessoas No segundo ano 25 mil pessoas No ano passado Ele não recebeu tanto Por causa da pandemia Então Por uma necessidade Ele acabou tendo Mais uma atração Pro espaço Que eu acho fantástico Ele ainda não Não modificou mais Ali ainda Por causa da pandemia Vocês viram Os peixes que você alimenta Brinca com a turma Que eles tiram As dentaduras dos peixes Podem dar Porque eles não mordem Tiraram as dentaduras Ele pensa pro futuro Fazer mais alta A acessibilidade De um cadeirante De criança Não correr risco Não correr risco de cair Então são duas ideias Que ele está Cada vez mais Produzindo Então eu acho Que é um espaço Que vale a pena Recomendar Então Nós aqui estamos Seguimos em frente Aqui nós já estamos No bairro Atiradores Outro bairro Está bem antigo Próximo a BR Aqui é a outra Seguimos em frente Pelo meio Outra entrada De Genvilha Também aqui A nossa direita Nós estamos em frente Aqui estamos Próximo da rodoviária Do cemitério Do cemitério municipal 528 gasolina aqui Barato Perto da Tigre Do parque Tigre Que é a recreativa Na Tigre Antigamente Agora aqui é um parque Também é um restaurante Tudo aqui do lado Essa aqui É a Tigre na BR Foi vendida por chineses Nem me falem Essas novas aí Que esse nome Me dá trauma É Isso que foi Mas antes da pandemia Nós já vinha comendo por fora Nós é que não estava acordado Nosso povo A opção de trabalho Achando maravilhoso Aqui é outro nome já Tá pessoal Esse nome aqui É um nome que eu amo dizer Gotay 15model Se você não diz bem rápido Aqui nós temos então A Sociesc Que é a escola internacional Aqui mais na TREF Joinville tem Foi agraciada Depois de muitos anos Com a Universidade Federal Mais voltada Para a área Com a UDESC Que é a da Estado Bem mais tempo A gente tem aqui Aqui a Sociesc Que é Particular também Lá naquele semáforo A gente não tinha Tantos prédios Edifícios Devido ao solo Porque Conta-se que em alguns trechos Nós estamos abaixo Do nível do mar Então em função do solo Mas agora com a nova tecnologia Engenharia sendo mais segura A gente está tendo assim Uma explosão de prédios Em todos os bairros Desde aqueles que é Um por andar Na área mais limpa Quanto mais popular A gente está tendo assim Nós temos um conjunto habitacional Enorme Aqui um dos maiores Aqui na zona sul Então agora estão surgindo mais prédios A previsão de hoje É ter maré cheia E a chuva vai dar enchente no centro Ela vem do rio Aqui nós vamos pegar a direita Desculpe Desculpe meninos Eu vou provocar as meninas Porque eu provoco elas Eu provoco a mim Quem chegou a conhecer É a malharia Nairon Su Que fazia camisola Roupa íntima Era nesse terreno aqui Toda a fábrica Gente era concorrente Com a Lumiere Que era outra potência Infelizmente Como ela era familiar Acabou Nem provou aquela história Fazer rico Não sabem manter Aqui ainda nós temos uns trechos De paralelipípedos Que para os motoristas É o fim da picada Mas para o meio ambiente É ótimo Porque quando chove A água penetra Pelas pedras Então por nós termos Esse paralelipípedo É que nós acabamos tendo Um artista de expressão Que se chamava Mario Vansini Ele era um escultor Ele fez Então ele usava As pedras De calcetaria Que ele foi Calceteiro Para poder Fazer o seu trabalho Então ali na frente Nós vamos ver Se tem lugar Para nós estacionar Viu Acho que tem Tem Lá no Então pessoal Aqui a nossa estação ferroviária Eu vou contar um pouquinho Para vocês Depois quem quiser desembarcar Para bater uma foto A gente vai descer O Giovanni já Autorizou A estação ferroviária Infelizmente Ela está Fechada Pela Pela questão Da pandemia E também Para uma Não é meio Restauração Porque ela foi Restaurada É uma manutenção Da parte Da estrutura Do telhado Que precisa ser feita Essa estação Ela foi construída Em 1906 Inaugurada Em 1906 Quando inauguraram A ferrovia Que liga São Francisco do Sul A Mafra Ao Planalto Norte Então Quando foi Projetada A ferrovia A Joinville Não ia ser Agraciada Com o trilho Não vinha a ferrovia Por aqui Aí os empresários Industriais Se reuniram Com os engenheiros Da obra E solicitaram Para que o progresso Chegasse a Joinville Para que eles Modificassem um pouco O traçado da ferrovia Passando pela cidade De Joinville Então Aí Em 1990 Mais ou menos Que ela foi vendida A linha ferra Para a LL A empresa Que comprou a ferrovia A linha Vamos dizer assim O trânsito Que passa Trem de carga Aqui todos os dias De 80 a 100 vagões Normalmente Que vai para o porto Quando ele desce Ele desce cheio Quando ele sobe Às vezes também Sobe Bem para cá Mas às vezes Vem vazio Porque ele desce Com os grãos Para levar O porto São Francisco Então A ferrovia Foi vendida E as estações Ficaram Para a federação Aí ela ficou fechada Um bom tempo Daí aqui Movimentou-se na cidade O pessoal E conseguiu então Que a União Desse Para o município O uso da estação Então eles resolveram Fazer então Uma estação Da memória ferroviária Porque foi muito importante A ferrovia Para o desenvolvimento Da cidade No tempo do Juscelino Que começou A dar mais importância Para as rodovias A ferrovia perdeu O seu brilho Sua função Infelizmente E ela então Ficou parada Eles restauraram E começaram Então a fazer o museu É muito bonito De ver Infelizmente Com a pandemia Com essa história De recuperação Do telhado Tudo está fechado Mas ali na frente Na parte Naquele prédio De carga Hoje tem o memorial Da bicicleta Porque Jean Vila Conhecida como A cidade das bicicletas Antes era o museu Da bicicleta Hoje fica no memorial Da bicicleta Então tem exposições De algumas bicicletas Lá O que eles estão fazendo Eles querem Que de dez em dez Entrem para ter o memorial Eu acho que o grupo Hoje Não dá para entrar Todo mundo Então entra Dez tríquitos Respirando Então é uma coisa Meio complicada Então Vamos desembarcar Ficar alguém Quer bater foto Lá na frente Marcar Que é um outro De marca A nossa visitação É É A nossa visitação É uma visitação Quero um trilho? Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não.